Saí aqui desesperada, porque essa senhorita aqui, olha isso, ai gente, não tô nem pensando, tô quase chorando, ela foi atrás de uma cobra, eu acho que só pode ter sido uma cobra, uma cobra picou ela, olha isso, tô com gelo aqui, tô indo correndo pra emergência, tentar achar alguma emergência por aqui, porque ela tá mancando, e tem uma, olha, olha isso, nem sinto cara, eu coloquei ainda, eu só me joguei aqui dentro do carro, e não deu tempo mais de fazer nada. Tirou o pelo, raspou, pra gente poder ver o que que é, e a gente tá saindo, tipo, desesperado, porque tem duas picadas, assim, olha, olha, dois buracos de dente, isso dá pra vocês verem, sabe, dois buraquinhos, a gente tem quase certeza que foi uma cobra mesmo, a gente tá correndo pra alguma emergência pra ver se a gente consegue ver o que que é isso, eu tô quase chorando aqui, colocando gelo, não pode deixar ela dormir, o veterinário falou, pensou se é uma cobra venenosa, alguma coisa, vou morrer, velho, Ai, meu Deus, eu não estou acreditando, calma, 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 a gente vai tudo certo, tá bom? Tô com medo só dela dormir, não, né, não dormo, tô chegando, tô chegando. A gente acabou de chegar nesse lugar aqui, ó Quer dizer emergência Que legal, a moça acabou de falar que se for realmente cobra A gente vai ter que ir em outra clínica Porque aqui eles não tem o veneno certo pra cobra E a gente ligou antes e disse que talvez seria cobra Calma, a mamãe tá aqui com o bichinho, tá bom? Tudo bem Por isso que a mamãe odeia cobra, tá vendo? Minha mamãe fala, velha, vem aqui, não vai aí não É por isso, a mamãe tem medo Tem que preencher o papel também E eu tô quase tendo um troço aqui, um ataque Eu quero que a moça pegue ela logo e dá qualquer coisa pra ela parar de sentir dor e parar de mancar logo Bebe a aguinha, velha Ai que bonita, bebe a aguinha, mamãe Mancânio, ai que dó Tá bem? Ai que dó That's what I'm doing Alright, come in, you're doing with him Calma, come in, I'm not even going to get up Oh, come in, you're going to get up Ah, come in, I'm do, I'm so cute I'm like, I'm in, I'm like, I'm in, I'm in the house Ok Alright, how you doing, Bella? Yeah Yeah See if it's something that's gonna be really serious or not really serious Okay Fazendo um exame físico nele, para ver como está, e depois vai olhar para a tinta. Eiga! Ela está colocando peso na ela agora, ok? É esse aqui, certo? Ela tem um pouco de inflamação sobre ela, porque eles ficam batidos por um rádio, ok? Porque isso é ruim, ok? Mas, com isso que eu digo, normalmente quando eles ficam batidos por um rádio... Eu falo que acha que não é nenhuma cobra que seja venenosa, ou que tenha chucalho. Porém, tem chucalho, porque essas cobras normalmente deixam muito inchado e doendo muito, e ela não está sentindo tanta dor assim. Então, a gente precisa saber se foi uma venenosa. Oi, Goddiaz, tudo bem com vocês? Oi, Eunice. Agora já está tudo melhorzinho do que a gente já chegou aqui no veterinário. Não é, Bel? Malucos. Ela, e parece que eles vão fazer um exame de sangue, porque tem como olhar no microscópio se a célula de sangue dela crescer ou está inchada. Alguma coisa assim, se realmente foi uma cobra que picou. Daí tem como ver pelo microscópio. E ela está chorando. Que dó. É um absurdo de cara. Vou arrancar meu... É, eu vou deixar meu fígado aqui pra você. Vai pagar essa consulta. A mamãe vai deixar o fígado. Chorando? Presta atenção nisso. Ficou 1.244 dólares pra fazer exame de sangue, pra limpar, raspar onde é que está, e pra ele olhar a célula, pra ver se enxou, se não enxou por causa do veneno da cobra, pra fazer raio-x, e pros remédios também. Obrigada. Primeiro remedinho, pra dor. Vou colocar lá na garganta. Oh, caralho! E aí! Ele quer jogar de garganta, ele quer jogar de garganta, hein? Vem velha, vamos! Nossa, tá brincadinha. Caralhoca! Vai, tudo bem, velha? Aqui, velho, o carro aqui. Já vem xixi? Vai xixi, chamaruca! Ai, já ficou bom, ela mandando, gente. Eu vou dar mais notícias pra vocês dela, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Liga as notificações, que o YouTube tá fazendo uma balela aí com a gente e não tá mandando as notificações pra vocês. Tenha certeza que você vai ligar as notificações, tá? Olha lá, que bonita! Um beijo show pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto